Se o senhor disse, no último jogo aqui, sentado nessa mesma mesa, que tinha sido o pior Grenal da sua vida, como é que o senhor define o Grenal de hoje, presidente? O Grêmio. Esse é o Grêmio. Esse é o Grêmio. Essas coisas de tu ser correto intelectualmente com a torcida e dizer exatamente o que pensa, faz parte exatamente daquilo que é uma relação de confiança, não tenha dúvida. O que o Grêmio fez hoje aqui foi um jogo que foi preparado durante a semana. Um jogo que, do ponto de vista da marcação, do ponto de vista da ocupação dos espaços, do ponto de vista da estrutura do time, do ponto de vista de como pensou o adversário, do ponto de vista de tudo aquilo que aconteceu, as escapadas, a própria escalação, tudo isso revelou que era um trabalho muito forte, não apenas tático e técnico, mas também mental. Que aquilo que aconteceu no jogo no último Grenal não afetou em absolutamente nada a confiança desse grupo. E mais, eu acho que essa é a questão mais importante, que a torcida tem que nos ajudar exatamente a compreender esse contexto. Eu acho que hoje aqui se virou a chave para dar solidez, para dar confiança, para dar crédito, e para dar uma boa olhada para esse time, que se confirma como um time muito capaz de fazer, não apenas o campeonato, concluir o campeonato, mas também fazer a Série B de uma maneira que leve estrategicamente aquilo que imaginamos para frente. Eu acho que essa é a questão que mais me dá. Quer dizer, é um time em formação, é um time que está sendo montado, é um time que está sendo criado, poderá vir reforços. Vem reforços de dentro ainda, porque o Kahneman está para retornar. Para retornar, lamentavelmente o Vila vai para a seleção para a Paraguaia, mas tem jogadores ainda que estão chegando, tem jogadores novos também, estão se confirmando e firmando, jogadores que é sempre promovidos. Mas dá uma segurança, um jogo como este, dá uma segurança que talvez a gente tenha consolidado definitivamente um time e uma boa perspectiva para o restante do ano. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite. No Grenal da fase classificatória, lembro que o senhor falou aqui, que apesar do desempenho muito ruim, o Grêmio não estava com tudo errado. E hoje o Grêmio vence por 3x0, uma vitória significativa, mas vocês mesmo assim adotam cautela. Como é que faz para separar um resultado tão bom, que tem realmente um tamanho significativo, também das correções que precisam seguir sendo feitas? Mas eu acho que as correções estão sendo feitas. Quando você vê, estrategicamente, um time feito hoje, que jogou hoje, ele corrigiu. E corrigiu e o Roger disse aqui, acho que estamos acertando a mão, estamos no caminho certo. E eu também tive essa impressão. Por isso que falo em virada de chave. Mas veja bem, é bom que todo mundo saiba, o que o Internacional fez no jogo passado, poderá fazer e repetir no próximo jogo. Nós não temos, temos uma boa vantagem. É isso que nós temos, uma ótima vantagem. Nada mais do que isso. E poderá repetir um jogo com score também. Então, veja bem, para mim, ficou tudo muito claro que o Grêmio abriu uma clareira, abriu uma situação de uma boa perspectiva, mas também, ao mesmo tempo, tem que entender que tem mais uma partida, que nós já tivemos um jogo muito ruim, tivemos um jogo excepcional hoje. Tudo pode acontecer novamente, que a gente tem que ter todos os cuidados do mundo. Então, o que mais vale nesse momento é ter a lucidez, o bom senso e a clareza de que, o que aconteceu hoje aqui, tomara que se confirme cada vez mais a consolidação do que vem pela frente. Presidente, após o último Grenal, aqui no vestiário do Grêmio, houve muita preocupação, muita tensão com o aspecto psicológico. E o senhor disse, alguns dias depois, que iria ter uma conversa olho no olho com os atletas para ver o que estava acontecendo. O senhor teve essa conversa, como foi essa recuperação da confiança e que jogadores foram importantes no quesito liderança para esse resgate da autoestima? Não, eu tive presença bastante intensa, muita conversa com a comissão técnica, com o Denis, com o Sérgio, com o Diego, com a comissão técnica. Percebi neles uma segurança no trabalho que estava sendo realizado e principalmente uma organização. Depois tu conversa individualmente com outro jogador assim, mas muito mais no sentido de transmitir que aquilo que aconteceu, aconteceu, passou, vamos em frente, o que temos pela frente é muito melhor. E como nós temos um grupo de jogadores que tem uma certa maturidade, uma certa experiência, este grupo e o próprio Roger foram responsáveis pela elevação da autoestima e pela elevação da confiança, do nível de confiança no elenco. Eles próprios se autogeriram nesse particular e se autogeriram muito bem. Por isso que, muito mais importante às vezes, é tu estar no gesto de costado de segurança da estrutura, de fazer o gesto daquilo que estamos juntos, vamos juntos, estamos prontos, qualquer coisa estamos aqui e tem muita gente para trabalhar tudo isso porque tem muita, como eu disse, tem muita gente pronta, madura e sabe exatamente enfrentar essas situações que nós enfrentamos na semana, no último jogo, no último Grenal. E a gente consegue superar isso exatamente pela consciência dessas pessoas. Quer dizer, aquilo aconteceu, passa a bola para frente, vamos em frente e vai. Estamos ali para isso também, toda a questão de qualquer outro suporte que precisa, o Grêmio tem na sua direção a capacidade de dar esse suporte. Presidente, há dois clássicos, não houve o clássico porque uma pedra foi atirada no ônibus do Grêmio. Hoje o Grêmio entrou em campo e um celular foi atirado no Lucas Silva. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Olha, se eu for fazer uma reclamação formal aqui, o Grêmio vai fazer uma reclamação contra a arbitragem. Desse lance do Campas, que houve uma agressão com o VAR e tudo mais, poderia ser, tecnicamente, melhor avaliado. Então, para não deixar passar em branco, porque acho que a gente tem que buscar exatamente nesses momentos de vitória que a gente não pode simplesmente, bom, agora vencemos o jogo e esquece tudo o que aconteceu? Não. O Grêmio vai fazer uma reclamação, sim. Isto sim. por conta de um erro de avaliação, que era um lance de pênalti, não tenha dúvida que era um lance de pênalti, não de expulsão, e que a arbitragem passou em branco e também passou em branco ao VAR. Isso é criminoso. Há pouco estávamos fazendo toda a dimensão do que vem pela frente em relação ao celular que atingiu com o nosso jurídico, o telefoneão para o jurídico, o que vem aí, o que tem que fazer. A única coisa que nós definimos é a reclamação contra a arbitragem. Sabe por quê? Porque se a gente vir aqui reclamar de novo, de novo, que atiraram uma pedra e que até agora nós não temos um julgamento e que já não tem mais objeto, portanto, qualquer outra punição. Se nós viermos aqui reclamar que atiraram um celular no rosto do jogador, se nós viermos aqui, vai aparecer que nós somos chorões. Então, que tomem providências, porque eu acho que este fato vai ser relatado na súmula, aqueles que vão julgar a súmula, que vão receber a súmula, que vão poder fazer as denúncias e que podem punir. Mas o fato é que houve uma reincidência, por coincidência, uma reincidência de dois grenais e duas residências contra o Grêmio. Então, quem tem que dar a palavra aqui, quem tem que efetivamente mostrar que está no controle da disciplina, das punições, das responsabilizações no Campeonato Gaúcho, é o TJD, é a Federação Gaúcha de Futebol. Eles estão com a palavra e eles estão com as ações. Eu não vou fazer absolutamente mais nenhum juízo de valor, porque muitas vezes a gente é mal interpretado quando busca responsabilizações. É isso. Presidente, o jogo da volta na Arena foi marcado para as 10h15 da noite. O Denis, inclusive, falava do horário um pouco mais avançado. O Grêmio ficou plenamente satisfeito com este horário ou tentou algum outro horário que não fosse esse? Nós estávamos insatisfeitos com o horário das 4h30. A Federação se reuniu conosco nesse particular e disse que a vontade dela era jogar às 9h. Não mais tardar às 9h30, mas às 10h15 foi um horário, vamos dizer assim, possível dentro de uma grade de televisão. Então, muito melhor às 10h15 do que às 4h30. 4h30 é ruim, porque tu sai na hora do rush, tu tem deslocamento de gente do interior. Pelo menos à noite, para quem tem tempo, ainda pode vir ao jogo, quem vem do interior, e pode organizar aqui uma dormida, ficar tranquilo, não criar um problema de retorno tão tarde assim. Você vem de longe, você vem de muito longe. Não é o melhor ideal, não é o ideal, não é o melhor horário, mas foi o possível ser construído frente à situação que se criou. E a torcida estará conosco lá, certamente a torcida vai estar conosco nessa quarta-feira que é muito importante. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, presidente.